E aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Manual do Instalador, tô trazendo pra vocês aí um monitor HQ, tá? Acabei de instalar aqui, tá bom? Chegou aqui pra gente esse monitor, ali embaixo tá a caixa dele, ó, tá bom? Então, eu achei interessante porque assim, ele é rápido, é um monitor muito bom, tá? Pra tá se usando. Pra quem tem um monitor assim, a gente montou um suporte aqui que veio junto, tá vendo? De carrinho, ó. Ó, e assim, ele tem, ó, esse aqui tem 32 polegadas, é uma tela Smart com Android, tipo, já tem vários aplicativos dentro, ó. Vou descer aqui, vou colocar no YouTube pra vocês verem, ó. Acho que vai pedir até pra instalar, porque eu instalei, mas fiz atualização de sistema. Às vezes ele peça pra instalar, ó, mas acho que aqui vai entrar direto. Ó, três entradas HDMI atrás. Conectividade Wi-Fi, quando é que tá rápido, tá galera? Aqui, ó, resolução 78, entendeu? Pixels, ó. HD, e o ângulo de visão dela é 78, 78, então você não perde a visão lateral, tá vendo? Você pode olhar assim, ó, que você não perde, não fica branco, entendeu? Então assim, um monitor muito bom, tá? De resposta rápida. Vou colocar um vídeo aqui, qualquer aqui, ó, pra gente ver no YouTube mesmo. Ó, vai começar a passar, tá vendo? Ó, vai até o 100 aqui, o volume, tá no 8 e já é alto, tá vendo? Eu vou dar um exit aqui pra não dar direitos autorais, certo? Mas é isso aí, monitor HQ, screen, aqui ó. E aí? E aí?